A função geral do sistema respiratório é permitir que o seu corpo absorva oxigênio. Então vai ser através do sistema respiratório que você vai obter oxigênio que você necessita. E liberar o gás carbônico no ambiente. Então o oxigênio que a gente inspira, quando eu inspiro, eu estou colocando o oxigênio dentro dos meus pulmões. E quando eu expiro, solto o ar, eu estou liberando o gás carbônico, que é um produto final de várias reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo. Quais são os componentes do sistema respiratório? Bom, nós temos as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, bronquios, bronquíolos e alvéolos. Vamos ver isso numa figura aqui, só para você ter uma noção da localização desses órgãos. Então temos aqui, na região da cabeça ali, no nosso nariz, dentro do nosso nariz, essas duas aberturas são as fossas nasais. Descendo, seguindo aí, a partir de fossas nasais, indo em direção ao pescoço. Nós temos a faringe, depois temos laringe, traqueia, bronquios, ou seja, a traqueia se divide em dois tubos, que são os bronquios, e esses bronquios dentro do pulmão ainda se divide em tubos menores, que são os bronquíolos, e finalmente vão chegar nos alvéolos. Tchau, tchau.